Olá, meu nome é Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em ação contra plano de saúde. Após a cláusula de remissão, será que a pessoa pode continuar no plano de saúde? Quando a pessoa tem direito, aliás, de remissão? Saiba agora. Alguns contratos de planos de saúde têm uma cláusula que nós chamamos de cláusula de remissão. O que significa isso? Significa dizer, basicamente, que quando o titular do contrato morre, aqueles dependentes têm direito de ficar no plano de saúde por um determinado período de forma gratuita, sem pagar nada. E por quê? Porque nesses contratos está embutido um determinado seguro, que é acionado quando o titular do plano de saúde falece. Qual é o problema disso, então? Bom, o problema disso é que nos contratos onde existe a cláusula de remissão, porque veja, nem todo contrato tem remissão, é preciso ler e ver se no contrato há esse direito, mas o grande problema é que nos contratos onde essa cláusula de remissão existe, após o período de gratuidade, ao final do período de gratuidade, os dependentes são excluídos do contrato, expulsos do plano de saúde, sem a possibilidade de continuar ou a voltar simplesmente a pagar o valor. Isto é absolutamente legal. Veja, se você tem um contrato onde tem uma cláusula de remissão, e se após o período da cláusula de remissão, dois anos, três anos, há contratos que prevêm até cinco anos de remissão. Se após esse período você quiser voltar a pagar o plano de saúde, é seu direito exigir isto da operadora. Agora, como fazer isso? Muito simples. Você vai, então, pedir ao seu plano de saúde, por exemplo, a continuidade do contrato, dizendo simplesmente que quer continuar na mesma pólice e voltar simplesmente a pagar a mensalidade de antes. Se o seu plano de saúde repusar isto, se eles disserem que você não tem direito, procure um advogado especialista em ação contra plano de saúde. Porque é possível conseguir na justiça rapidamente a manutenção deste contrato e fazer com que você volte para a mesma pólice, para o mesmo contrato, voltando a pagar simplesmente a sua cota parte do plano de saúde. Então, existem centenas, eu poderia dizer, aliás, que existem milhares de pessoas que já conseguiram na justiça esse direito. Existem regras muito específicas que um advogado especialista em ação contra plano de saúde deve conhecer para manejá-las em seu favor e permitir que você possa, então, continuar com este plano de saúde. Lute sempre pelo seu direito. Se seu plano de saúde recusar a sua volta ao contrato, ou, na verdade, a permanecer com esta pólice, pagando o valor da sua mensalidade, procure um advogado especialista em plano de saúde e entre com um processo. É seu direito e você pode conseguir isso na justiça rapidamente. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. O que é o próximo vídeo?